Olá, sou a professora Kênia do Instituto Federal de Goiás, Campos de Jatay, coordenadora do projeto de Iniciação Tecnológica por Meio de Cobótica Educacional em Escolas Públicas de Jatay. Vou contar para vocês um pouquinho das ações que temos desenvolvido e os objetivos do nosso projeto. Venha conhecer! Durante o primeiro semestre do vídeo, em 2021, foram realizadas reuniões remotas virtuais para planejamento e alinhamento de ações e realizadas atividades de capacitação da equipe, como o minicurso da plataforma Tinkercad e estudos sobre tipos de robôs e a importância da robótica para a sociedade. Também foi realizada uma importante ação de aplicação de uma atividade piloto em duas turmas de oitavo ano de uma das escolas parceiras. Nessa ação, foram entregues aos alunos roteiros impressos para que os mesmos pudessem estudar previamente o conteúdo a ser trabalhado. Foi então realizada uma aula síntrona com a participação de alguns dos estudantes das turmas selecionadas. Nessa aula, os instrutores com apoio de professores e professoras explicaram o conteúdo e fizeram simulações virtuais dos conceitos de circuitos elétricos abordados. Após, foi enviado aos alunos um vídeo com instruções para montagem de um robô feito a partir de materiais reutilizados. Foram entregues aos estudantes um kit de leds e bateria para que os mesmos estudantes pudessem montar um circuito elétrico e simular os olhos de um robô. Para auxiliar esta montagem, a professora multiplicadora fez uma aula síncrona mostrando e tirando dúvidas de como montar um circuito. Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou professora de ciências no CPM Ilha e estou participando como professora colaboradora do projeto de robótica educacional promovido pelo IEF. E a gente já teve algumas ações aqui na escola, tivemos aulas, né? E aulas práticas também, onde os meninos puderam receber materiais do IEF, que foi led, bateria de 3 volts, para poder montar, para se familiarizar com o circuito elétrico e também com a robótica. Então, foi muito legal essa aula e eu já estou muito animada pelas próximas ações que a gente vai conseguir fazer em parceria com o IEF. E é isso, muito obrigada e até mais! Olá pessoal, meu nome é Eduarda, eu sou instrutora no projeto de sessão relacionado à robótica educacional. Vou falar um pouquinho da minha experiência. E aí, a gente gravou um vídeo sobre como montar um robô com materiais recicláveis e enviamos para as crianças, né? Para eles poderem reproduzir. E foi muito legal o feedback que tivemos, foi muito interessante ver a participação das crianças, ver a interação delas com a gente, foi muito proveitoso, tivemos ótimos resultados. E nesse um ano e meio que temos ainda pela frente, espero que a gente faça muito mais ações e que sejam enriquecedoras, tanto para a gente quanto para as crianças. Oi, eu sou a Elisa, professora no CPI Emílio Ferreira de Carvalho, sou formada em Geografia e participo do projeto Robótica Educacional pelo IEF de Jatai. O projeto traz grandes contribuições para a formação do aluno, para que ele possa ter mais conhecimento sobre a área da tecnologia, das engenharia, além de melhorar também o ensino e aprendizagem. É isso, muito obrigada, tchau!